É normal sentir dor no quadril, só de um lado, que não consigo andar direito, estou com 32 semanas. É normal. A partir de 30 semanas, o bebê está muito grande. E com isso, vai estar pressionando ali a sua região pélvica, o seu quadril, e dependendo da posição do bebê, você vai sentir um desconforto maior quando você anda, quando você caminha, quando você está sentada, daí você precisa fazer força para levantar, quando você está deitada na cama, parece que o seu quadril está solto, está frouxo, e daí você vira de um lado para o outro na cama e você sente essas fisgadas, essa dor aí no seu quadril, tá? Então, é normal. E essas dores podem se intensificar até o final da gestação. Mas depois que o bebê nasce, é outro tipo de dor, é amamentação, né? Mas faz parte, viu essa dor aí no quadril. Tá bom, minha linda?